O Brasileirão 2023 está começando e lá se vão já 20 edições do Brasileirão de pontos corridos desde 2003. Para celebrar essa marca de duas décadas de pontos corridos, a gente resolveu relembrar aqui no Última Divisão algumas campanhas surpreendentes na primeira divisão do Brasileirão de pontos corridos. O que a gente gosta mesmo é de surpresa na primeira divisão, mas claro, para definir o que é surpresa, o que é zebra, a gente precisa de critérios e os critérios podem ser polêmicos, é difícil chegar ao critério ideal, mas a gente definiu como critério escolher apenas campanhas de times que não estão na primeira divisão do Brasileirão em 2023. Então com isso a gente exclui algumas campanhas que talvez pudessem ser relembradas aqui, como a quinta colocação do Coritiba no Brasileirão 2003, ou o Goiás que no Brasileirão 2003 brigou para não cair no primeiro turno e aí deu uma arrancada impressionante no segundo turno, chegou a nona colocação, ou o Goiás mesmo que em 2005 foi o terceiro colocado do Brasileirão, conseguiu vaga na Libertadores 2006. Também as campanhas recentes de Fortaleza e América Mineiro que chegaram a Libertadores pelo Brasileirão. Bom, nenhuma dessas campanhas vai entrar aqui porque esses times estão na primeira divisão em 2023, mas a gente pegou aí um apanhado de 20 edições, 10 campanhas surpreendentes que a gente quer relembrar aqui, mas como é muita história para contar, a gente vai dividir também em parte 1 e parte 2. Nesse vídeo a gente vai ter campanhas até 2009 e depois no outro vídeo as campanhas aí a partir de 2009 até agora o ano de 2023. Vou parar de falar por aqui, roda a vinheta que vamos a essas surpresas do Brasileirão de pontos corridos. São Caetano, quarto colocado em 2003. Qualquer boa campanha do Azulão no ano de 2003 não era zebra, não era nada surpreendente, basta pesquisar um pouco para ver que o time já tinha sido bi-vice brasileiro em 2000 e 2001, vice-campeão da Libertadores em 2002, fazia boas campanhas em todos os campeonatos, ainda seria campeão paulista em 2004 e aí no Brasileirão 2004 com a morte em campo do zagueiro Serginho, a partir dali que começaria a decadência do Azulão, mas no Brasileiro 2003 era esperado sim que o São Caetano chegasse no G4 como chegou. A gente só vai colocar essa campanha do Azulão como uma zebra, porque a gente olha 20 anos depois em perspectiva e aí não tem como considerar de outra maneira. Afinal, hoje, em 2023, o São Caetano acaba de ser rebaixado para a terceira divisão do Campeonato Paulista e enfrenta dificuldades para ser leiloado por falta de interessados. Nesse quarto lugar de 2003, que foi a melhor campanha do Azulão na era dos pontos corridos, logo na primeira edição dos pontos corridos, o time terminou o campeonato sendo treinado pelo Tite, que assumiu depois do Nelsinho Batista deixar o time no meio do ano, foi para o Japão, o Nelsinho Batista aí assumiu o Tite e no ano seguinte o Muricy Ramalho assumiria o Azulão ganhando o título paulista de 2004. Nesse time aí do Brasileirão 2003, citando aí alguns destaques, a gente tinha, por exemplo, o goleiro Silvio Luiz, que era um símbolo desse Azulão da era forte, a defesa podia ter nomes como Daniel, Gustavo, o Serginho ou o Dininho, eles fizeram a melhor zaga daquele Brasileirão com 37 gols sofridos em 46 jogos, os volantes Marcelo Matos e Mineiro, a gente pode citar, o Mineiro dois anos depois marcaria o gol do Tri Mundial do São Paulo, em 2003 estava no São Caetano, tinha também o Meia Marcinho, que era um grande destaque, os atacantes Somália e Varley, que chegaram no meio do campeonato, se destacaram muito, e o Somália e o Varley deixaram na reserva dois ídolos dos anos anteriores, que eram o Ana Ilson e o Ademar, que já tinha jogado no Stuttgart, mas em 2003 retornou para o São Caetano. Esse São Caetano era tão forte em 2003, que não foi derrotado pelo campeão cruzeiro, o cruzeiro da Tríplice Coroa, que passou o carro em todo mundo, não derrotou o Azulão no Brasileiro, empatou em 2x2 no Mineirão na primeira rodada, e na primeira rodada do segundo turno perdeu por 2x0 no Anacleto Campanella. Mas sem dúvida, o jogo mais marcante, mais lembrado dessa campanha do Azulão, foi na última rodada, quando a tabela reservou um confronto direto, valendo vaga na Libertadores, entre São Caetano e Internacional no Anacleto Campanella. O São Caetano não só venceu esse jogo, como foi impiedoso, derrotou o Inter por 5x0, com essa goleada ficou no quarto lugar e garantiu a vaga na Libertadores de 2004. E vale comentar a curiosidade que o Inter era treinado pelo Muricy Ramalho, que no ano seguinte iria para o Azulão para ser campeão paulista e depois retornaria no Inter, conseguiria aí boas campanhas no Internacional depois. Juventude, sétimo colocado em 2004. Recentemente, o Juventude até esteve na primeira divisão do Brasileirão, conseguiu se manter por duas temporadas, mas o time está longe ainda daqueles que foram os melhores momentos da sua história no final dos anos 90 e no começo dos anos 2000, ainda no embalo da Era Parmalate, que mudou o time de patamar. O Juventude fez grandes campanhas, como o título gaúcho de 98, o título da Copa do Brasil de 99, foi sétimo colocado no último Brasileirão de mata-mata em 2002 e na Era dos Pontos Corridos, a grande campanha do Periquito de Caxias do Sul foi a sétima colocação no Brasileirão de 2004. Sob o comando do Ivo Vortman, em 2004, o Juventude tinha destaques como o goleiro Eduardo Martini, da base do Grêmio, o volante Donizete Amorim, o volante Lauro, uma lenda do Juventude, o Meia Lopes, aquele ex-Palmeiras, o atacante da Silva, vindo do futebol russo. No começo daquele ano, o Juventude teve até o talentoso Meia Fernando Diniz, que depois se transferiu para o Cruzeiro ainda naquela temporada, mas destaques mesmo, eram três zagueiros daquele elenco, para começar o zagueiro índio, que seria campeão mundial com o Inter em 2006, mas também tinham duas crias do RS Futebol, um projeto que era ligado a Paulo César Carpegiani e que hoje se chama Pedra Branca, está licenciado, do RS Futebol para o Juventude, tinham o Naldo, que estava começando a carreira, depois ele viraria ídolo do Werder Bremen, com passagens pela seleção brasileira, e o jogador mais famoso desse elenco era, sem dúvida, o zagueiro Thiago. Então, com 19 anos, ele nem era titular absoluto em 2004, mas começou a se destacar naquele brasileirão pelo Juventude, de lá foi para o Porto, Dinamo Moscou, e depois Fluminense, quando ficou famoso como Thiago Silva, depois fez carreira incrível na Europa e na seleção brasileira, como um dos melhores zagueiros do mundo nos últimos anos. Entre as vitórias marcantes daquele Juventude em 2004, a gente pode citar 2x1 contra o Inter no Beira Rio, 2x1 contra o Corinthians no Paquembu, e vitórias contra times muito grandes que estavam mal naquele campeonato, mas ainda assim, o Juventude ganhou de 1x0 do Flamengo em volta redonda e 4x1 do Grêmio no Olímpico, o Grêmio que foi rebaixado naquele brasileirão. E bom, apesar de ser um time com grandes zagueiros, como a gente mostrou, esse Juventude também levava algumas goleadas, por exemplo, perdeu para o 4x1 para o Atlético Paranaense e para o Palmeiras fora de casa, e a derrota mais marcante, histórica, foi um 7x1 contra o Fluminense. Já nas rodadas finais, foi um dia de um show do Roger Flores, Fluminense 7, Juventude 1, em volta redonda, e naquele momento, o Juventude já estava um pouco decadente, esse time chegou a brigar pelo G4 em alguns momentos, mas foi muito mal nas rodadas finais, e aí acabou ficando com o sétimo lugar. Paraná Clube, quinto colocado em 2006. O Paraná Clube era um dos times mais fortes do sul do país naqueles tempos, já tinha feito um belo Brasileirão em 2005, tinha ficado com a sétima colocação, mas história mesmo, a Gralha Azul fez no Brasileirão de 2006, sob comando do saudoso Caio Júnior, que fez uma campanha tão boa pelo Paraná, que foi para o Palmeiras no ano seguinte, e sabemos, né, que o Caio Júnior, infelizmente, faleceu em 2016, foi uma das vítimas do desastre aéreo da Chapecoense. Esse time do Paraná, comandado pelo Caio Júnior, em 2006, tinha o goleiro Flávio, aquele mesmo, que havia sido campeão brasileiro com o Atlético Paranaense em 2001, na zaga, nomes como Emerson, ex-português de São Paulo, e Gustavo, ex-guarani ponte, no meio, o jovem volante Pierre, que depois faria sucesso no Palmeiras e Atlético Mineiro, e também o jovem Mike Osuel, que chegou a reencontrar Pierre em passagens por Palmeiras e Galo, muito talentoso, o Mike Osuel teve altos e baixos e passou por vários clubes grandes, talvez tenha tido o melhor momento no Botafogo ou Atlético Mineiro. Já no ataque, alguns destaques daquele Paraná eram Cristiano, que depois iria para o Palmeiras com Caio Júnior, e Leonardo, que passaria por clubes como Flamengo, Atlético Mineiro e Vasco. Esse time do Paraná fez grandes jogos, como goleadas por 5x2 contra Ponte Preta e Grêmio, numa época também que o Flamengo se dava muito mal contra times paranaenses, o Paraná Clube ganhou de 4x1 do Flamengo em volta redonda naquele Brasileirão, também levou algumas goleadas como 4x0 contra o Botafogo, 4x0 contra o rival Atlético Paranaense na Arena da Baixada, essa derrota muito doída, mas o jogo que todo paranista se lembra foi o da última rodada, Paraná Clube 0, São Paulo 0, o São Paulo que era o campeão brasileiro, mas jogava lá com o time reserva na última rodada, já tinha confirmado o título há um tempo, o Paraná precisava de um empate para garantir lugar na Pré-Libertadores e conseguiu 0x0 contra o São Paulo, também tinha um outro confronto lá entre Vasco e Figueirense, que se tivesse vencedor poderia ameaçar o Paraná, mas esse confronto ficou empatado também e com esse empate o Paraná então garantiu a quinta colocação e com isso foi para a Pré-Libertadores porque o Internacional que era o campeão da Libertadores 2006 foi o vice-campeão então abriu uma vaga a mais e aí o Paraná Clube foi para a Pré-Libertadores na Libertadores de 2007 eliminou o Cobreloa nessa fase preliminar depois caiu no grupo do Flamengo e se classificou para a fase seguinte só foi eliminado mesmo num mata-mata contra o Libertado Paraguai fez uma boa campanha na Libertadores 2007 mas 2007 foi também o ano que marcou o início da derrocada do Paraná Clube depois foi rebaixado já no Brasileirão 2007 e de lá para cá até teve um respiro voltou no Brasileirão 2018 jogou uma edição da Série A mas de lá para cá o Paraná que nessa época anos 90 começo dos anos 2000 era um time com uma estrutura invejável de lá para cá só acumulou mesmo rebaixamentos até estaduais e muitas frustrações vive hoje um momento muito complicado o Paraná Figueirense sétimo colocado em 2006 o Paraná Clube que ficou com a vaga na pré-Libertadores conseguindo a quinta colocação no Brasileirão 2006 mas outro time da região sul brigou até a última rodada também por essa vaga na Libertadores estamos falando do Figueirense que tinha um elenco em 2006 cheio de nomes de peso o goleiro titular era Andrei vindo da base do Grêmio e que tinha colocado na reserva o histórico goleiro Edson Bastos que já tinha sete anos com a camisa do Figueira e naquele ano iria para o Fortaleza antes de virar um goleiro longevo também com a camisa do Coritiba na zaga o Figueira de 2006 tinha o jovem Chicão futuro campeão mundial pelo Corinthians e também Thiago Prado que não teve depois uma carreira tão brilhante assim passou para os clubes pequenos do sul e do futebol asiático o volante de maior destaque era o Rodrigo Souto que depois se destacou no Santos e também o Carlos Alberto que depois jogou no Corinthians aquele que teve a carreira marcada por ter sido descoberto com a idade adulterada outro meio ou volante daquele time era o polivalente Martinhos Paraná depois marcante do Cruzeiro e claro o Figueirense também tinha em 2006 o Meia Fernandes que é o maior artilheiro e terceiro jogador que mais vestiu a camisa do Figueira ele fez parte dessa campanha em 2006 e também de outra campanha histórica do Figueira quando foi sétimo colocado no Brasileirão de 2011 a linha ofensiva daquele time de 2006 que era mesmo inesquecível tinha Cícero e Soares que depois juntos seriam campeões da Copa do Brasil de 2007 com o Fluminense e também Schwenk um grande andarilho da bola que jogou muito naquele ano o Schwenk jogou tanto em 2006 que ganhou o apelido de Schwenkchenko referência ao ucraniano Shevchenko que brilhava no Milan naqueles tempos para ter uma ideia da força desse ataque o artilheiro daquele brasileirão foi o Souza do Goiás com 17 gols mas na sequência os outros três foram do trio ofensivo do Figueira Schwenk fez 14 gols e Cícero e Soares fizeram 13 gols cada e o treinador no início da campanha foi o Adilson Batista que se transferiu para o Júbolo Iwata do Japão e deu lugar a Valdemar Lemos aquele mesmo que ouviu a torcida cantar fora Valdemar logo que foi anunciado no Flamengo pois depois de deixar o Fla o senhor Valdemar assumiu o Figueirense na sequência e levou o time à sétima colocação no Brasileirão 2006 aquele Figueirense fez muitos jogos inesquecíveis para começar logo na segunda rodada um 6x1 contra o Palmeiras no Orlando Scarpelli um jogo que teve dois gols do Schwenk dois gols do Soares um gol do lateral fininho e um gol do Carlos Alberto também muito marcante a vitória por 3x1 contra o Corinthians no Paquembu e também um 4x2 contra o Inter no Beira Rio o Inter que naquele ano de 2006 foi campeão da Libertadores e campeão mundial e teve ainda 2x1 contra o Grêmio no Olímpico 2x0 contra o Flamengo no Maracanã e até um 4x1 fora de casa contra o Atlético Paranaense jogando em Coritiba mas no Durival de Brito não na Arena da Baixada enfim aquele Figueirense fez uma campanha sensacional chegou na última rodada com chances de ir para a Libertadores recebeu o Vasco em casa um confronto direto pela Libertadores mas o Figueirense para jogar o torneio continental teria que vencer o Vasco e torcer para o Paraná ser derrotado pelo São Paulo jogando no Durival de Brito em Curitiba como a gente já falou o Paraná e São Paulo ficou 0x0 então o Figueirense não teria chances Figueirense e Vasco em Santa Catarina ficou também 0x0 com isso o Figueira acabou com a sétima colocação atrás também do Vasco mas de qualquer forma uma campanha inesquecível Havaí sexto colocado em 2009 após décadas de dificuldades o futebol de Florianópolis renasceu no século XXI começou com o Figueirense que ficou mais de 20 anos longe da primeira divisão do futebol brasileiro aí retornou em 2002 e emendou sete temporadas seguidas na primeira divisão com campanhas muito boas quase sempre sem brigar contra o rebaixamento de forma muito séria inclusive com essa sétima colocação de 2006 que a gente acabou de destacar enquanto o Figueirense fazia tudo isso na primeira divisão o rival Havaí sofria nas divisões inferiores mas em 2008 o jogo virou em 2008 o Havaí ficou com a terceira colocação na série B e garantiu a volta à primeira divisão após 30 anos e nesse mesmo ano viu o Figueirense ser rebaixado na primeira divisão então no Brasileirão 2009 a vaga da cidade de Florianópolis foi trocada o Figueirense caiu após sete anos da elite e o Havaí substituiu o Figueira na elite em 2009 por si só isso já seria maravilhoso para a torcida do Havaí mas foi melhor ainda porque o Havaí em 2009 logo na sua volta a primeira divisão conseguiu ficar na sexta colocação então superou até a histórica campanha o sétimo lugar do Figueirense de 2006 só o G4 que deu vaga para Libertadores naquela edição então essa sexta colocação rendeu ao Havaí apenas uma vaga na Copa Sul-Americana mas independentemente disso essa campanha foi épica até por causa da arrancada e de toda a surpresa que o Havaí causou no começo do campeonato como era de se esperar o Havaí foi muito mal imagina um time que estava há 30 anos sem jogar a primeira divisão começou muito mal e ao final da décima rodada o Havaí era o Lanterna tinha acabado de perder para o Botafogo na ressacada jogando em casa e o técnico Silas balançava no cargo até porque os dois jogos seguintes do Havaí seriam fora de casa pois o Havaí conseguiu duas vitórias surpreendentes fora de casa contra o Goiás no Serra Dourada e contra o Esporte na Ilha do Retiro e isso aí foi só o começo de uma série de 11 jogos de invencibilidade na qual o Havaí saiu da Lanterna para a quarta colocação e nessa série toda a gente vai destacar duas vitórias com muita autoridade dentro de casa um 4x0 contra o Vitória na ressacada e também um 3x0 contra o Flamengo esse 3x0 contra o Flamengo teve gol de Luiz Ricardo Léo Gago e Fabinho Capixaba e Olé da torcida na ressacada ficou barato para o Flamengo só 3x0 e ao final então da 21ª rodada com esse 3x0 contra o Flamengo na ressacada o Havaí chegou à quarta colocação enquanto o Flamengo era o 14º colocado e o treinador Andrade balançava no cargo pois de lá em diante tudo se inverteu o Flamengo depois desse 3x0 contra o Havaí começou a sua arrancada que rendeu o título brasileiro em 2009 enquanto o Havaí perdeu os 3 jogos seguintes contra Coritiba Inter e São Paulo acabou a serem invicta e depois disso na reta final do campeonato salvo um 4x0 contra o Grêmio Barueri o Havaí fez uma campanha ruim cheia de empates e acabou assim ficou a 5 pontos do 4º colocado cruzeiro que foi para Libertadores mas garantiu uma sexta colocação uma campanha excelente para quem voltava a Série A após 30 anos entre alguns destaques daquele time tivemos o goleiro Eduardo Martini que já foi citado neste vídeo quando falamos do Juventude de 2004 outros nomes mais conhecidos foram também o lateral direito Fabinho Capixaba que depois passou pelo Palmeiras e o também lateral direito e por vezes até atacante Luiz Ricardo que brilharia na portuguesa e depois jogaria no São Paulo e no Botafogo tínhamos também o volante Léo Gago que passou por Palmeiras Grêmio Vasco e diversos outros times e uma linha ofensiva histórica com Marquinhos no meio o Marquinhos e diversas passagens pelo Havaí além de São Paulo Coritiba e Santos possivelmente o Marquinhos é o maior ídolo da história do Havaí além do Muriqui e do William Batoré os dois também com diversas idas e vindas e muita idolatria pelo Havaí e depois dessa histórica campanha em 2009 o Havaí brigou contra o rebaixamento em 2010 e em 2011 acabou rebaixado depois voltou para a primeira divisão em 2015 mas aí começou a sina de time Ioiô que bate e volta na primeira divisão então o Havaí várias vezes conseguiu subir da série B para a série A de lá para cá mas nunca consegue ficar mais do que um ano na primeira divisão já acaba rebaixado bem diferente do que aconteceu em 2009 quando o time retornou depois de 30 anos a série A e conseguiu a sexta colocação então é isso essas foram as cinco campanhas que a gente separou do começo da era dos pontos corridos calma que vai ter uma parte 2 com mais surpresas daqui um tempinho a gente vai lançar a parte 2 não perde aí os vídeos do Última Divisão que em breve a gente continua mas já fala nos comentários aí quais campanhas que você está pensando depois de 2009 que devem estar na nossa parte 2 de campanhas surpreendentes no Brasileirão de pontos corridos então é isso quero aí que você interaja com a gente nos comentários fala também claro dessas campanhas todas que eu mencionei aqui o que você lembra delas fala alguma outra história que a gente não mencionou aqui e mais do que isso eu quero pedir a você se você gostou desse vídeo deixa o seu like isso ajuda muito a gente a ter o maior alcance aqui no canal se você ainda não é inscrito no Última Divisão inscreva-se no canal ative o sininho para receber notificação sempre que tem vídeo novo segue a gente nas redes sociais estamos em todas as redes sociais que você pode imaginar e se você quiser e puder contribuir financeiramente com o nosso projeto a gente tem um Catarse que é um projeto de financiamento coletivo que você faz uma pequena colaboração para a gente mensalmente e tem uma série de vantagens como participar de um grupo de WhatsApp com a gente escolher temas de vídeos enfim uma série de vantagens se você quiser fazer só uma colaboração pontual faz um Pix para o Última Divisão no valor que você quiser tem também explicado aí embaixo tem a nossa chave do Pix para você mandar e outra forma de ajudar a gente é comprar esses uniformes do Última Divisão eu estou com um deles aqui o outro está de fundo essas duas belas camisas podem ser suas e você ajuda a gente na descrição está explicado como você pode comprar os uniformes do Última Divisão então é isso eu fico por aqui e vai acompanhando o Última Divisão que em breve a gente tem a parte 2 desse vídeo das surpresas do Brasileirão de pontos corridos que tem a parte 2 do Última Divisão Obrigado.